Música Vai começar o Shalom Hope Legal? Ele já começou Hoje é Cassiane, é? É, sim Eu costumo pensar que há dois tipos de autocobrança Aquela que é boa e aquela que não é boa Como assim? A autocobrança boa Consistiria na capacidade que nós temos de olhar para a nossa vida E avaliá-la Refletir sobre ela, ver o que está bom e o que não está E procurar melhorar Procurar crescer naquilo que eu acho que eu poderia E que me beneficiaria Um dos pontos que tem deixado esta experiência positiva Tem sido a organização da minha rotina Por meio dela, eu defino os meus horários Dessa forma, eu tenho tempo para rezar, estudar, ler, comer, dormir Conviver com a minha família, exercitar-me, entre outras coisas Eu lembro que antes da pandemia Quando eu deixava de estudar No dia posterior, eu me cobrava demais E o resultado era que eu estudava durante todos os turnos Devido a essa cobrança Que poderia ter sido evitada Caso eu tivesse sido fiel ao horário determinado para eu estudar Caso eu tivesse me dedicado a estudar de fato naquele horário A autocobrança negativa seria Eu simplesmente ficar pensando que eu deveria ser melhor Que eu deveria ser melhor E não conseguir sair do lugar Ficar perdida, presa nesse amaranhado de pensamentos E não conseguir tomar nenhuma atitude que me leve Em direção a uma mudança Geralmente, esse tipo de autocobrança nos traz sentimentos de culpa Pensamentos e sentimentos autocondenatórios E nos fazem um grande sofrimento E aí, por isso, é necessário ter atenção Ter atenção a essa cobrança que pode estar sendo exagerada Ter atenção a essas exigências que eu tenho me feito Se elas são justas comigo mesma Ou se não, se elas estão sendo muito exageradas Então, quando a gente fala de autocobrança Num tempo como esse, né? Em relação à alimentação O que eu preciso me lembrar? Esse não é um tempo que a gente precisa buscar Com todo afim, com a melhor forma física, né? Acho que já ficou bem claro isso Que é um tempo da gente tentar buscar muito mais A nossa saúde mental, né? Se você está conseguindo manter sua forma física Se está conseguindo melhorar, né? Parabéns, isso é show de bola Mas não é o foco agora Outro motivo que causa essa... Que provoca essa cobrança É a procrastinação Muitas vezes causada Por eu deixar o celular perto de mim Quando eu estava estudando Ou por eu acessar as redes sociais Também no momento de estudo Tendo os meios para estudar E tendo me organizado Penso que não resta outra coisa A não ser fazer a minha parte Que é estudar E naquele horário Não fazer outra coisa Se não estudar Isso tem me ajudado muito A estudar melhor Com mais qualidade também O cérebro, para funcionar bem Ele precisa de nutrientes Tá? Então existem nutrientes Existem alimentos que podem ajudar muito A conter toda essa ansiedade Existem alimentos que também podem piorar Essa ansiedade Então por isso que eu falo Aprender a usar os alimentos a seu favor Porque tem como eu usar eles contra mim sim Então é uma linha tênue Entre eu saber me permitir Quando necessário Comer alguma coisa que eu gosto ali Algum doce Geralmente a galera vai logo Com o doce ou para a massa Mas ao mesmo tempo Não deixar que isso seja a base Da minha alimentação Por quê? Porque isso pode piorar mais ainda Da ansiedade Isso pode piorar mais ainda Toda essa questão de irritabilidade É necessário ter muita atenção Às pressões externas Que também nós sofremos Como da nossa família Da mídia Da sociedade Ter cuidado com essas pressões Com essas manias de perfeição Que não são colocadas E avaliar como tudo isso Se encaixa dentro do meu projeto de vida Como tudo isso se afina comigo Ou não se afina Então é reduzir essa autocobrança Sim, você pode comer o que você gosta De vez em quando Mas não deixe as coisas desequilibrarem muito Porque senão só vai piorar Só vai piorar as coisas, certo? Então é isso Beber muita água Tentar reduzir os níveis de estresse Dormir melhor Alguns chás podem ajudar também A reduzir toda essa ansiedade Um chazinho de camomila Pare de se comparar com os outros A gente sempre tende a achar Que o jardim do outro é mais verde Mais bonito que o nosso Então cuide de você Cuide do seu jardim Da sua vida Também tenha atenção Para não estar se responsabilizando Por tudo e por todos Dê a cada uma a parte que lhe é detida E peça ajuda Sempre que necessário Sempre que não estiver dando conta De um amigo De um familiar Ou de um profissional E um amiga Como se일�ahua Mais Legenda Adriana Zanotto